Bom dia pessoal, tudo bem? Agora é bom dia, né? Eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fabrício Taciclos. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, tá? Vocês estão vendo que ali atrás de mim tem uma tenda, né? E vocês devem estar perguntando, mas o que vai fazer aí? Uma festa de criança ou algo assim? Não é bem uma festa de criança, mas a gente continua sendo criança, né? A gente não pode perder de dentro de nós esse espírito de ser criança, né? Aquela tenda ali, na verdade, é para recepcionar pessoas que vêm aqui na minha casa para a gente poder treinar tudo o que se refere à tecnologia inverta, né? Por que isso? Quando começou a pandemia, né? O lockdown, eu gravei um curso online, depois eu gravei o segundo e atingi, assim, hoje mais de 1.800 pessoas no Brasil e fora do Brasil também. A gente tem um grupo fechado no Telegram, tem pessoas de Portugal ali, do Japão, inclusive. E as pessoas sempre me pediam, assim, você não tem como fazer um presencial? Porque eu quero sentir a ferramenta, eu quero sentir a máquina, eu quero fazer os procedimentos, eu quero fazer os testes, né? Eu falei, quem sabe um dia eu consiga fazer um presencial, mas eu precisava me preparar para isso. Então eu consegui desenvolver, junto com as pessoas que trabalham no marketing comigo, uma apostila didática de 60 e poucas páginas, onde ali tem praticamente tudo e um pouco mais do que a gente precisa, né? Para esses dois dias, são dois dias de treinamento. Coloquei material do R32, porque aqui a gente trabalha com o fluido refrigerante, o R32. Inclusive no recolhimento, né? Essas máquinas que elas estão aqui, o projeto é 410, mas o compressor é de R32. Então a gente trabalha com o R32, trabalhamos com recolhimento também, a recolhedora está lá. Então a gente trabalha com a 110, R32, fazemos todos os testes de todos os componentes da máquina. Placa da unidade interna, externa, os compressores, motor ventilador, AC, BLDC, BLDC com placa eletrônica, os compressores, tem uma bancada aqui de compressor sensacional, aplicamos um megômetro neles, os compressores estão aqui, eu sempre limpo os compressores, deixo aqui na bancada, né? E tudo o que se refere também aos sensores, né? Então a gente trabalha, além disso, né? Tem toda a parte de boas práticas, né? Brasagem com fluxo de nitrogênio, sem fluxo, a gente abre os tubos, a gente refaz, limpeza de sistema, vácuo estabilizado, as pessoas têm muita dúvida como é que estabiliza vácuo, como é que funciona isso, então a gente vai bem a fundo dentro de boas práticas, né? E dentro da tecnologia inversa, para que a pessoa entenda realmente como é que a gente consegue fazer uma máquina render e ser econômica, que esse é o principal objetivo. Quando você faz um treinamento, você se preocupa com quem? É com o teu cliente, porque ele que paga a conta. Então você tem que entregar um serviço bacana, né? E as pessoas têm medo, têm receio, como é que eu testo isso, como é que eu sei isso, como é que eu sei aquilo, né? Então a gente vai sempre na apostila, pega um norte didático e depois pega as ferramentas e trabalha aqui na máquina. Uma das ferramentas mais utilizadas aqui é o multímetro. E por incrível que pareça, muita gente tem muita dificuldade de utilizar o multímetro, o alicate amperímetro, as escalas, né? Então eu preparo sempre um quadro, que é um flip chart, onde a gente começa desde o lado básico até entender todas as escalas da elétrica, para que a gente possa aplicar o multímetro e o alicate amperímetro. É muito gostoso ficar aqui. Eu fiz esse espaço aqui atrás da minha casa justamente para isso, né? Um gramado gostoso, o barulho dos passarinhos. A minha esposa faz dois coffee breaks por dia. O hotel para as pessoas se hospedarem é aqui do lado, bem baratinho. E o restaurante para a gente comer é aqui na outra quadra. Então as pessoas vêm para cá. Veio o Jefferson, veio de Marília. Ele saiu de Marília, foi até São Paulo, 500 quilômetros. São Paulo pegou o avião, veio a Florianópolis e Florianópolis veio aqui. Teve o Alessandro, veio de Tenente Portela, 800 quilômetros do Rio Grande do Sul. Teve o Giovanni, veio do Rio Grande do Sul também. O pessoal veio da região Sul, de Santa Catarina, Blumenau e Gaspar e região. Essa turma agora vem Balneário Camburu, duas pessoas, Itapema, Florianópolis e São José. Vem Indaial e Blumenau também vem de novo. Então são turmas de seis, no máximo sete pessoas, que eu recebo durante o final de semana aqui na minha casa para dar uma geralzona, assim, nas máquinas inverter. Mas é multímetro na mão, entendeu? Multímetro, recolhedora, uma boa bomba de vácuo. O ferramental, todo ferramental que eu tenho eu boto aqui. Não tem diferença. Tudo que eu uso na rua, no meu trabalho e na produção aqui de vídeo, eu boto aqui. A gente usa todo o ferramental do bom e do melhor. É muito bom estar aqui, muito bom fazer network, conhecer pessoas, né? E poder conversar, né, frente a frente com a pessoa e falar para ele qual é a tua dificuldade, né? Vamos tentar resolver junto. É muito bacana. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Acesse o nosso site. Veja lá todo o conteúdo que tem a oferecer nesse final de semana. E se você tiver interesse, sinta-se convidado. Forte abraço. Obrigado por assistir esse vídeo. E até mais. Tchau, 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 tchau.